Olá meninas e meninas, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como eu faço esse porta-fralda foi muito útil quando eu tive bebê e é algo que você vende bem assim, que é bem útil então dá pra ganhar um dinheirinho bem legal aqui com isso daqui, é bem fácil de fazer esse aqui eu comprei pronto, na época eu ainda não costurava muito, então eu comprei pronto vou mostrar pra vocês, aqui você coloca as fraldas, aqui coloca o pomadinha e aqui coloca o lenço umedecido tá todo forradinho, eu vou fazer um de menino, ó, vou fazer um de menino e vou mostrar pra vocês aqui eu tenho um molde que eu mesma fiz aqui o meu molde, vou passar as medidas pra você poder fazer em casa assim ele tem 53,5 e aqui ele é meio arredondadinho, ó e assim ele tem 26,5 essa é a parte da base a parte do lenço ele tem 26 assim ele vai ficar assim daí, né tem 18 de esse buraco aqui, eu até cortei um pouco maior, mas eu coloquei a medida correta 5 centímetros assim e 10 centímetros de comprimento, tá então esse ficaria aqui e esse ficaria aqui, se você colocar o molde assim você vai ver que ele tá bem maior do que o outro, não tem espaço aqui, nada mas eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar isso daqui e nesse aqui, aqui em cima eu vou fazer um bolsinho que eu acho legal pra botar uma fraldinha de boca, alguma coisa assim também, tá ó, vou usar esse tecido pra fora e vou jogar esses três tecidos aqui também com a manta, tá tem que ter a manta também então aqui, primeiro a gente vai fazer a parte de dentro que seria essa, né então essa parte ela vai ser essa base aqui então a gente vai esquecer essa parte aqui um pouquinho e a gente vai fazer essa parte aqui eu preciso cortar uma vez o tecido que vai nessa parte aqui e não precisa ser igual ao tecido que vai aqui então vai, como aqui tá diferente, ó então vai do teu gosto então eu vou cortar uma parte desse tecido inteira e uma parte desse tecido inteiro e mais uma vez só da manta ó, aqui no meu caso eu vou usar o mesmo tecido tanto pra dentro quanto pra fora esse tecido ele tem em pé então eu tô vendo que os bichinhos estão todos pra cima aqui então essa parte aqui que tá redondinha eu tenho que colocar pra esse lado aqui de cima então eu vou cortar esse meu molde ele já tá com tamanho de sobra então eu vou cortar ele e já mostro ó, já cortei duas vezes e agora eu vou cortar a manta mas aí eu quero mostrar um negócio pra vocês a minha manta eu tô com bastante retalho e eu não vou jogar fora também porque a gente reutiliza tudo e eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo isso daqui pra pra não jogar fora porque eu faço chapéu e no chapéu tem que ser inteiro, né então eu vou mostrar como que eu faço eu vou montando tipo de um quebra-cabeça com as pecinhas que estão estão sobrando e aqui depois eu passo um zigue-zague e ele fica certinho, ó se você juntar bem não tem problema, tá como vai ficar por dentro e a gente vai quiltar também então não vai ter problema nenhum eu já cortei todos os pedacinhos e agora eu vou fazendo meio que um quebra-cabeça aqui, ó tô usando o ponto 4 que não dá pra ver muito mas que é esse ponto aqui tá, na Brother 6000i então eu vou fazendo o zigue-zague, ó e juntando eles eles ficam assim, ó bem certinho ó, você vai segurando que ele vai ficando bem ó, aqui tá as emendas que eu fiz, tá ele fica feinho assim mas como que é R1 aquela manta que cola agora eu vou ver se deu o tamanho que eu queria aqui certinho e eu vou passar tá aqui já passei a cola passei a cola não passei o ferro tá, agora eu vou quiltar aqui bem bonitinho só esse lado que é o lado que vai ficar por dentro e o lado que vai ficar por fora eu não vou quiltar mas se quiser se colocar manta também quiltar pode também mas eu já acho muita manta fica muito grosso daí também bom, eu já quiltei a peça com esse aparelhinho aqui que é o aparelhinho de quilt aqui da Brother 6000i e vai ter tem vídeo já aqui mostrando como faz esse quilt, tá bom? vamos fazer essa parte aqui agora eu preciso cortar duas vezes desse tecido pra gente poder fazer aqui no meio eu vou riscar com o giz pra mim poder saber depois certinho aonde eu tenho que cortar ó, depois de cortado a gente vai colocar frente com frente aqui não dá pra parecer muito qual que é a frente qual que é as costas mas é isso a gente vai colocar aqui frente com frente vai costurar tudo em volta aqui só aqui e agora qual que é o segredo é você dar uns piquezinhos pra poder virar aí a gente vai virar e vai passar você vai virando assim mesmo tá? olha gente é isso se quiser dá pra gente passar uma costurinha aqui eu vou passar ó, então aqui vamos lá essa parte é a parte que vai ficar aqui tá? então essa parte de cima eu preciso dar um acabamento você pode virar só costurar aí fica até o critério tá? e aqui como ele vai todo depois vai ficar tudo embutido não vai aparecer ó aqui dava pra pôr um viés alguma coisa se você quisesse mas eu passei na faca eu vou virar e passar a costurinha porque eu acho que fica menos grosso pra depois colocar os botõezinhos ó já ficou já aparece aqui bem bonitinho tá? vamos fazer a outra parte tô bordando um leãozinho na parte de cima com uma graça também ó aqui é a segunda parte onde vai a fralda eu cortei aqui e cortei um outro menor que eu acabei não fazendo molde pra poder fazer um bolsinho bom ó já tá aqui esse bolsinho a gente vai colocar aqui assim né eu já vou mostrar aqui como que a gente vai então vai ficar um bolsinho aqui e aqui coloca as fraldas e aqui ainda tem que colocar o elástico e os botões aqui a gente vai fazer um acabamentozinho dele mesmo então eu vou mostrar pra vocês aqui coloca o tecidinho assim coloca esse por cima e a gente vai passar na máquina de faca ou na reta ó agora eu venho aqui deixa eu mostrar aqui ó e e faço essa dobradura aqui e vou passar a reta aqui meio difícil de eu mostrar aqui sozinha mais nesse estilo aqui e aí passa a costura ó vai ficar assim agora aqui eu só vou passar na faca pra unir os dois pra não ficar saindo tá ó assim ele não não escapa mais não tem problema se tudo vai sumir depois ó ficou o bolsinho aqui e aqui vai ficar o outro bolso agora eu vou marcar onde vai ficar o elastiquinho e vou costurar isso aqui e aqui aqui a gente vai fazer o que? eu vou medir bem certinho onde que eu quero e tal e a gente vai só fazer isso aqui ó a gente vai passar na reta aqui vai virar e passar na reta costurei aqui agora eu vou virar ó ó que lindo que já tá ficando existe a necessidade de passar uma costura aqui? não vai do que você acha melhor eu não vou passar a costura ali porque como ele vai grudar aqui depois não interfere muito pra mim já marquei aqui vou botar o botãozinho de pressão que tem que ser agora é só desse lado né e depois eu já vou colocar o velcro aqui também aqui eu vou ter um vídeo mostrando como que faz pra botar esse botão no balancinho tá? já coloquei meus botõezinhos pra segurar o lenço né quando a mamãe colocar ele ficou ali atrás assim ó ó aqui já cortamos o elástico que a gente vai colocar aqui aqui nós colocamos no ponto zigue-zague que é o quatro que eu mostrei antes pra vocês e aqui botei num bem miudinho tá? aí eu vou fazer um ponto de acabamento tipo um caseado em cima na pontinha do elástico aqui não dá pra ver muito porque o reflexo da luz tá batendo bem em cima da da cor deixa eu ver se eu consigo tampar aqui um pouco a luz acho que aqui tu vai conseguir ali ó agora deu pra ver ali viu pessoal as duas pontas ela faz isso tá é no zigue-zague mesmo tá pessoal você vê o que você tem aí tem que tentar fazer não precisa ser exatamente igual tenta fazer conforme é conforme que você tem aí bom agora a gente vai colocar o velcro aqui na pontinha poderia ter colocado o botão que a gente colocou lá no lenço mas 4 centímetros isso mas é opcional também tá então aqui você centraliza mais ou menos no lugar que você quer aqui vou fazer uma marquinhão aqui vai o meu no caso aqui a gente já juntou a parte de cima que tava no bordado com a outra só pra gente colocar a marcação do velcro o velcro por quê? porque o velcro vai na outra parte nessa parte que vai por cima aqui bota esse direito na costura sempre tem direito beijo direito então você pega a costura aqui ele já tá com o velcro colocado aqui dentro e você vai sentar e vai costurar em volta todinha aqui ó todinha em volta aí eu vou fazer um pedacinho cheguei até o canto agora pra girar é muito confortável você deixa a agulha enterrada e faz o giro e você vai passar em volta dele todo pegando as duas partes nessa tá um pouquinho longe assim porque depois eu faço uma eu vou refilar ele né daí ele fica bem certinho eu tenho que olhar sempre dentro ver se ele tá pegando tudo certinho e vou dar a volta nele inteiro nada mais é do que você reorganizar tudo deixar muito bonitinho os dois lados ó né eu fiz cortando o excesso eu comecei daqui dei a volta toda nele e parei aqui essa parte tá aberta essa parte é a parte que eu vou usar pra virar ele agora a gente vai conferir se costurou tudo se não escapou nada ó aqui ficou um bolsinho extra pra colocar uma calcinha uma cuequinha uma fralda da criança embaixo vai a fralda descartável aqui o lenço o pomada pomada e aqui o lenço aqui embaixo agora eu super prático vou passar bem vou fechar vou vir com a costura pra dar um acabamento bonitinho e automaticamente essa aqui já vai fechar junto ó ó né acho que fica bem legalzinho como esse ponto tá ficando bom do outro lado tá a questão se não for da mesma cor elas vão trocando na medida que precisa que o acabamento é fundamental tá bem ele é manta ele pode reinar pra subir na máquina ó só dobrei ó e ela vem costurando e já fecha e já faz o acabamento ó não tem necessidade se você gosta de costurar a mão pode dar uns pontinhos a mão também ele vai ficar legal esse não precisa pôr viés em volta é vantagem com o viés as meninas tudo tem muita briga com os viés é o vivo aquele salo tá aí olha que bonitinho o bordado aqui o nosso velcro né que vai fechar ó porta você abre aqui os dois botãozinhos pra botar o como é o nome desse mesmo o lenço o lenço o lenço e o decido tem que limpar os fios agora aqui os bolsinhos pra botar algo extra né de repente uma calcinha alguma coisa ó aqui como ficou o acabamento né é isso hoje foi um vídeo duplo eu comecei a mãe terminou meninas inscrevam-se que vai ter outras novidades da linha de artesanato curte compartilhe dá um likezinho tchau 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 Obrigado.